Hoje mulher, tu vai sentar várias vezes Hoje mulher, tu vai sentar várias vezes Quando me pesenta, tu vai glomar quando me sentir Vai dar pra mim, vai dar pra ele Vai dar pra mim, vai dar pra ele Eu cubito a mim, porque Deus não pode mudar Tá com fogo na prara, tá com fogo na buceira Tá com fogo na bufá, tá com fogo na bufá Tu vai sentar, minha pira que é mais gostosa Tu vai sentar, minha pira que é mais gostosa Ai, ai gostosa, ai gostosa, ai gostosa, ai gostosa, ai gostosa, ai gostosa Pira queira cá na boca, elas falam que não gostosa Pira queira cá na boca, elas falam que não gostosa Hoje mulher, tu vai sentar várias vezes Hoje mulher, tu vai sentar várias vezes Rota buz, rota buz, senta na reta Hoje mulher, tu vai sentar várias vezes Quando me pesenta, tu vai glomar quando me sentir Vai dar pra mim, vai dar pra ele Eu cubito a mim, porque Deus não pode mudar Tá com fogo na prara, tá com fogo na bufá Tu vai sentar, minha pira que é mais gostosa Tu vai sentar, minha pira que é mais gostosa Ai, ai gostosa, 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 ai gostosa Vira a cara na boca elas falam que não machu